Eu já fui traída. Ai, eu também. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Tem opção, não tem opção. Então vamos bater um papo. Olá, Entendida! Sejam bem-vindos a esse canal que já foi traído. Esse canal é um negócio de... Faz parte da vida, gente. Hoje vai ser um vídeo que a gente vai tentar fazer diferente. Vai ser uma coisa meio bate-papo. Não é a gente falando diretamente com vocês. Uma coisa que a gente já... A gente tem tópicos, o vídeo. E a gente vai discutir. Você vai dar sua opinião, eu vou dar minha opinião. E a Aline tá aqui atrás e ela pode dar a opinião dela também. Fala aí com a Aline. Fala aqui. Ok, bacana. Então, vamos começar. O tema é traição. Tá bom, você vai falando dos tópicos aí. E eu vou falando aqui, tá? Isso. A gente não falou Olá, Entendidas ainda. Ah, é verdade. Olá, Entendidas! E aí, Entendidas? Sejam bem-vindos a esse canal que já foi traído. Bom, se você é novo aqui no canal, eu sou a Tatiana Fernandes. Eu sou a Yash Campbell. E esse é o Tá Entendida. E é um canal que nós somos duas mulheres lésbicas. Amém. E a gente acredita que é possível ser feliz. Sendo exatamente quem você é. Então tá, então vamos começar de novo o tópico. Inclusive... Inclusive se você já foi traída. Não tem problema. Então vamos lá. Primeiro tópico é o que é traição. O que é traição? Cara, traição pra mim é... A gente já conversou muito sobre isso. Traição pra mim é quando uma das pessoas faz uma coisa que tá fora do combinado desse casal, ou trisal, quantas pessoas formam. Traição é quando, assim, a gente tem um combinado e alguém sai desse combinado. Tá, eu concordo com você. Tem uma coisa que minha madrasta falou uma vez, que eu super parei pra pensar. Porque aí vai além disso, do combinado. Ela falou assim, sabe o que na cabeça dela é traição? É quando você faz alguma coisa que você não pode contar pra pessoa. Então se você acha que você não pode contar pra pessoa, talvez você não esteja... Talvez você tenha traído. Mas assim, óbvio, falando num relacionamento saudável, num relacionamento abusivo que você esconde as coisas do seu parceiro, entendeu? Exatamente, exatamente. Porque tem gente que é tipo... Que louco isso, né? Porque aí eu paro pra pensar situações em relacionamentos que eu já tive, onde eu achei que eu não podia contar uma coisa, aí eu acabei de me perguntar na minha cabeça que será que eu tava traindo? E eu não tava traindo, eu só não podia contar. Olha, esse vídeo aqui, ele é tão utilidade pública que você descobre quando você tá traindo e quando você talvez esteja num relacionamento que é meio desequilibrado, meio abusivo. Que é quando você sente que você não pode contar uma coisa. Aí você se questiona, eu estou fora do combinado? Se você tá fora do combinado, é traição. É porque assim, às vezes... É, abuso. Porque às vezes tem coisas do tipo assim, flertar. Você flertou com a, sei lá, com a atendente do banco. Você não pode chegar pra tua namorar e falar assim, amor, eu flertei com a atendente do banco. Não, tem casais que até falam. Tem, tem gente que fala. Tem gente que fala, mas nos relacionamentos que eu vivia, não daria pra eu chegar e falar... Eu também nunca tive essa possibilidade. Eu flertei com a atendente do banco. Também nunca tive essa possibilidade. Mas porém você já flertou com alguém namorando? Tá. É, então. Sacou? Então, assim, gente, é um pouco mais complexo do que você quebrar um combinado. Não, eu tô entendendo. Né? Mas então, uma coisa, tudo que você não pode contar é traição? Não sei. A gente tá aqui pensando. Eu acho que você pode evitar conflitos também, né? Talvez você pode evitar conflitos. É, às vezes você só quer evitar conflitos. Mas, por exemplo, isso, você flertou com a atendente do banco... Mas então, aí a gente entra num dilema até de The Award aqui, que era uma conversa que a Alice teve com a Tasha. Ah. Pensar é atrair? Então... Eu não sei. Não sei. Pensar é atrair? Tipo assim, ah, eu pensei, tem uma mulher que sei lá, eu tô namorando e tem uma mulher que trabalha comigo que é muito gata. E aí eu pensei que eu pegava ela. Eu, obviamente, não vou contar pra minha namorada. Porque por que que eu vou contar pra minha namorada que eu pensei que eu pegava uma mulher muito gata? A gente vai entrar nesse tópico aqui na frente. Tá, tá bom, Tatiana. Ou seja, o que é traição é complexo. Complexo. Eu acho que é uma questão complexa e eu acho que é pra cada um. Pra dar uma facilitada no rolê... Mas eu vou seguir com a minha opinião. Eu continuo seguindo com a minha opinião. É o que foge do combinado. É o que foge do combinado. Eu acho que quando você vai nas vias de regra, eu acho que é uma traição, sacou? Olha lá, usou vias de regra. É... Eu acho que flertar não é traição, entendeu? Eu acho que flertar, dependendo do flerte, se você não pretende agir... É, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Se eu sou um flerte ali, é bonitinho. Eu acho. Eu acho que até às vezes é saudável. Entendeu? Acredite. A pessoa com quem você namora vai ter vontade de ficar com outras pessoas. E você também vai ter. Não importa. Não importa. Não importa quanto tempo vocês estão juntas. Não. Não. Uma hora vai ter vontade de... Ah, eu tenho vontade de ficar com a menina do meu trabalho. Acho ela muito gata. Ah, acho muito gata o menino da minha faculdade. Né? Ah... Cara, vai acontecer. Por isso que eu acho que o flerte, dependendo de onde ele vá... Tá... Tá ok. Tá ok. Porque uma coisa assim... Entendeu? Tô no ônibus, entrou uma garota no ônibus, sentou do meu lado. E eu achei ela muito gata. Ela olhou pra mim. Eu olhei pra ela. Uma flertada e tal. Uma flertada e tal. Chegou o meu ponto. Eu desci. Eu nunca mais vi a garota. Ah, não é traição. Não. Mas eu já fui... Mas assim... Eu já virei pra menina e falei assim, olha só. Eu namoro. Eu não vou ficar com você. Mas eu dei uma flertada aqui em você. Com você. Entendeu? Aí eu só acho mais complicado. Já é... Talvez seja. Porque você agiu nisso. Eu agi no flerte. Mas eu disse que eu não ia ficar. Não vou ficar. Não vou trair minha namorada. Não importa. Você abriu uma brecha. Eu acho que é muito sobre você abrir brechas. Tem isso também. Eu acho que traição é sobre você abrir brechas. Por exemplo... Então, mas eu acho que a gente abre brechas. Na situação em que você fez isso, eu estava... Eu vi, eu fui. Tá? Você abriu uma brecha nesse dia. Abri, mas assim... Então... Pra mim, você meio que traiu. Então, ok. Eu acho que nas próximas vezes que eu brincar de ou nunca... E sair a pergunta se você já traiu... Talvez bebo meia dose. É melhor eu beber uma meia dose. Meia dose. Porque até então eu nunca tinha traído. Não, eu já traí. Porque esse tipo de comportamento muda a maneira como eu penso o meu passado. Porque no meu passado, eu já flertei com pessoas, entendeu? Eu sei. Ela acabou de me desmoralizar. Gente, mas é verdade. E eu acho assim... Sobre esse negócio de... Ah, eu tô brincando de ou nunca. Eu nunca traí o bebê. Eu acho que é muito... Você tem que dar uma naturalizada na coisa também. Porque assim... Ah, traição não é legal. Mentir não é legal. Esconder não é legal. Tudo que pode ser combinado não é legal. Mas se você já fez, aprende com o que você fez, sacou? A gente tava falando disso hoje. Ah, tudo é um ensinamento, né? Tudo é uma lição. Um aprendizado. Então assim, aprende. Não adianta você ficar escondendo e ficar nesse looping de ou não trair, ou não trair, ou não trair. Sendo que você já fez alguma coisa. Traiu, aconteceu, aprende com as coisas. Eu, na minha cabeça, eu não ia realmente ficar. Eu tava ali dando um flerte. Abriu brecha. E eu acho que acontece. O tamanho da brecha que ela tá achando uma boazinha. Mas eu vou te falar, eu acho que isso acontece em relacionamento. É essa que é a parada, sacou? Eu não tenho ilusão de achar que a pessoa com quem eu tô não vai abrir uma brecha. Sabe o que eu acho que aconteceu nesse caso específico que a gente tava falando que você tava de exemplo? Quando você vira pra uma pessoa e fala assim, eu namoro, mas eu tô aqui enfrentando com você. Eu acho que acontece uma coisa que eu acho muito ruim, que eu acho uma traição sim. Com toda certeza, você expôs a sua namorada pra uma outra pessoa. Não entendi. Você expôs. Na hora que você vira pra uma terceira, eu viro aqui e falo assim, eu namoro, então eu não vou ficar com você, mas eu tô flertando com você. Eu namoro a Tatiana, eu não vou ficar com você, mas eu tô flertando com você. Eu tô te expondo. Porque você é a namorada monogâmica. Se eu falei pra uma terceira pessoa que eu namoro com você, que eu não vou ficar, mas que eu tô flertando, eu tô meio que te expondo. Então, mas é porque na minha cabeça, eu acho que isso acontece nos relacionamentos e eu acho... As pessoas não falam pras outras e eu namoro. Não é isso. É porque eu acho que a minha namorada estaria fazendo a mesma coisa, sacou? Você acha que ela estaria falando pra uma mulher? Não sei. Cada um vai flertar de uma maneira diferente, entendeu? Mas talvez seja menos pior ou talvez mais pior. Isso depende do ponto de vista. Mas tipo, eu tenho... Por exemplo, eu com certeza absoluta, eu tive relacionamentos em que a pessoa nunca me traiu de fato, nunca pegou outra pessoa. Mas tipo, vamos supor, eu tive um relacionamento com a menina, ela não tinha saído do armário ainda. Os caras flertavam com ela no Whatsapp, não sei o que. Ela respondia não dizendo, tipo, eu namoro. Ela... De uma certa forma, ela dava uma brecha pro cara achar que ela tava solteira, que ela dava uma condição ali no papo em que eu estaria exposta da mesma forma, entendeu? Pra mim, isso é traição igual. É, entendo. Mas eu acho que as pessoas fazem isso. Essa que é a questão. Não, eu não acho. Eu conheço, tenho amigos meus que namoram e falam, ah, eu namoro e continuam flertando sem anunciar. Ah, isso é uma coisa. Não é. É diferente. Pra mim é a mesma coisa, gente. Você... Eu acho que assim, o que eu tô querendo dizer aqui é que eu não vou ser hipócrita de achar que nem eu, nem a pessoa com quem eu tô não vai flertar. Vai flertar. Vai flertar. Vai flertar. Aceita, já parte desse princípio. Ah, e a gente comecei a namorar crush. Vai flertar, você e ela. Então, se você é uma pessoa que acha que se flertou é traição, então eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Essa é a nossa opinião, tá? Você pode ter uma opinião completamente diferente. Esse canal é democrático. Mas a gente tem essa opinião que, assim, vai rolar a flerte das outras partes. Eu não tenho a ilusão de achar que não vai ter. Tá, agora a gente ia falar sobre culturas. Tipo assim, a gente vive em culturas diferentes no mundo, né? Claro. O mundo oriental lida com traição e completamente diferente com o mundo ocidental. A gente vive num mundo em que a gente tem uma monogamia imposta pela sociedade até então. Tá começando a se falar em poligamia, tá começando a se falar em novos formatos. Em novos formatos de relacionamento. É, relacionamento aberto e não sei o que. Então, a traição, ela meio que vai mudando de acordo com a mudança da cultura. Vai total, assim, você vê. Eu nunca na minha vida, até hoje, eu considerei um relacionamento aberto. Mas aí eu começo a ver pessoas próximas de mim tendo relações abertas. Começa a passar pela sua cabeça. E assim, não, e o pior, o que eu julgaria antes como uma traição, tipo assim, ah, vamos dizer, um amigo meu namora e pegou alguém. O que antes eu julgaria como de cara uma traição, apesar de eu ir apoiar o meu amigo, vou defender o meu amigo, hoje em dia eu talvez penso em quão cruel seja você se forçar contra a sua vontade a não ficar com uma pessoa que você queira ficar por causa de uma coisa que foi imposta. É isso. Na verdade, isso pode ser conversado. Acho que hoje a gente tá entendendo que a gente pode conversar sobre essas coisas. É virar pra tua namorada e falar, cara, eu tô com muita vontade de ficar com outras pessoas e... E aí? O que a gente faz com isso? É isso aí. Então, e dentro desses novos modelos existem também traições, porque existem acordos. Sim. Então, tipo assim, ah, eu tô namorando com você e a gente só pode ficar com a pessoa uma vez. A gente não pode ficar com a pessoa repetidamente. Isso, isso, isso. E aí você vai e fica com uma pessoa repetidamente. Isso, isso. E você tá quebrando um acordo. Você tá quebrando, ou por exemplo, ah, Tatiana, eu namoro você. Mas se você for ficar com alguém, eu quero que você me avise antes. Não importa se é de madrugada, se você tá na balada, teve vontade de ficar com alguém, me manda uma mensagem. Se você ficar e não me contar, é traição. É traição. Então, eu acho que tudo é conversado. Mas isso que a Yash falou é muito interessante. Do tipo assim, se a sua namorada tem muita vontade de ficar com uma outra pessoa, aí, mas existe uma monogamia imposta pela sociedade, e aí ela não pode ficar com a pessoa por causa disso. É complicado, mas assim, é difícil, gente. É difícil. Eu, por exemplo, tenho dificuldades em não ser monogâmica. Eu também. Eu sou monogâmica e tenho dificuldades, assim. Eu já falei aqui várias vezes que eu queria tentar um relacionamento aberto, e eu realmente não sei se eu sou capaz. Eu também não sei. Talvez um dia eu tente. Eu até hoje não tentei, mas... Agora é uma questão que é a seguinte. Quando você é traído, já foi traído, tá? Então, tu já tá ali, tu já foi traído. Conheço bem. A gente tem uma sensação de que a nossa honra foi dilacerada. Nossa honra foi destruída. Eu fico com vergonha quando eu sou traída. É, parece que é só a honra mesmo que foi traída. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, Schopenhauer, que é um filósofo, ele dizia que a honra de um sujeito só pode ser quebrada por ele próprio. Não pode uma outra pessoa ferir a sua honra. Só você pode ferir a sua honra por causa dos seus próprios atos. Então, na verdade, a sua honra é quebrada quando você trai, não quando você é traído. Eu entendi. Sacou? Uhum. E como diria a filósofa Marília Mendonça, assuma as consequências dessa traição. É isso, entendeu? Porque, na verdade, a responsabilidade é do outro. Ela não é sua. É de quem traiu, na verdade, a responsabilidade. Exatamente. Então, é a honra dessa pessoa que tá quebrada. É como diria outra filósofa. Maiara Azevedo, que lixo. E aí a gente tá falando que a responsabilidade, então, da traição tá no outro. Tá no outro. E aí vem a questão que é contar ou não contar. Porque eu tenho uma coisa polêmica em relação a isso. Eu também tenho. Que eu acho o seguinte... A pessoa não vai descobrir e você traiu e tava fora do combinado? Não conta. Na verdade, a gente não vai cair com o nosso canal. Vamos. Sabe por que eu acho isso? Porque eu acho que assim, você é responsável pelos seus atos. A partir do momento que você traiu, você pega a sua culpa e você joga nas costas daquela pessoa ali. Se você traiu porque você acha que o relacionamento acabou ou porque você se apaixonou por outra pessoa e aí você quer terminar um relacionamento, aí tudo bem. Agora, cara, tive um deslize... Em outro país. Uma vez com uma pessoa que não sabe o nome. Uma vez peguei, mas não quero terminar um relacionamento, quero continuar... Gente, não conta. Não conta. Porque você só vai jogar pro outro a responsabilidade do seu ato. Exato. Parece que você tá se sentindo culpado. E quer se livrar da culpa contando. Olha só, tô te contando. Exato. E aí deixa eu te contar uma coisa, você é egoísta. É. Porque você então, já que você fez essa merda, lida com essa merda pra você. Lida com a culpa. Lida com a culpa aí. Não me conta. Você que o quê? Ó, eu sim fundo isso pra quem eu namoro. Cara, se você me trair, não me conta. Não deixa eu descobrir. Se eu descobrir, eu não vou conseguir, talvez, continuar nesse relacionamento. Então, cara, não me conta. Se você quiser continuar comigo... Não conta. Cara, dá suas puladas de cerca direito. Mas dá direito. Dá direito. Não me exponha. Não adianta pular cerca na frente de todo mundo, pra que todo mundo vai ver. E aí eu vou querer saber. Pegar gente do mesmo grupo. Na mesma casa. Entendeu? Vai falar. Pega uma pessoa de longe. Mas não me conta. Faz direito. Não me conta. Se cuida sexualmente falando, pra não... Vamos falar aqui sobre responsabilidade. Ah, é isso aí. Entendeu? Mas não me conta. Não joga pra mim a tua culpa. Concordo 100%. Não me conta. Duas coisas. Um, não me expõe. Ou seja, não vai na frente dos meus amigos, ou na minha frente. Porque... Deixa eu te contar um segredo. Eu vou perceber. Ah, é? Eu vou perceber. E eu vou perguntar. Ah, não vai perceber, porque tá tão na tua cara que você não vai perceber. Eu vou perceber. Então, mas aí vem o próximo tópico, que é... O que os olhos não veem, o coração não sente? Meu cu. Então, mas mais ou menos é. Porque se for bem feito, como a gente tá falando... Sim, você não vai saber. Aí, o que os olhos não veem, o coração não sente. Se você fizer direito, o que os olhos não veem, o coração não sente. Agora, se você muda a sua atitude... Os olhos vão ver. Os olhos vão ver. Se você pega alguém no mesmo círculo, os olhos vão ver. Os olhos vão ver. Se você pega alguém na mesma casa, os olhos vão ver. E às vezes tem um negócio que mulher tem que é ser sentido muito apurado. Você já sente de longe o cheiro... Eu sinto de longe. Gente, teve condições na minha vida que eu soube um ano antes delas acontecerem. Ah, Yasmin, como? Você sabe exatamente disso que eu tô falando. Eu soube um ano antes. Um ano. Eu soube um ano antes. Eu olhei pra aquela pessoa e falei assim, vai dar merda aqui. E provavelmente naquela época não tinha nada. Nada. Um ano antes. E eu saquei. Cara, eu tenho um sexto sentido desgracente. É, tem gente que tem um sexto sentido sim. Desgracente. Então pode acontecer de mesmo você não contando e fazendo direitinho... A pessoa vai perceber. Então cabe a você saber se você quer realmente trair ou não quer trair, né? É uma... aí fica... É escolha. É uma escolha. Que é a responsabilidade de quem? Sua. E aí vem a última questão que é... Perdoar ou não perdoar? Vou dar dois exemplos aqui. Tá. Com uma pessoa que já viveu muitas traições. Todas as vezes eu perdoei. É, cara, eu perdoar... Eu sempre vou perdoar porque eu entendo a traição. Eu super entendo a traição. Eu super entendo a traição. Eu super entendo a traição. Mas não quer dizer que eu vá continuar no relacionamento. Eu continuei. Não. Eu não tô dizendo que eu não vá continuar. Entendeu? Quando eu fui traída e eu soube... Tipo, a gente terminou, mas eu teria continuado. Entendi. Entendeu? Eu acho que eu teria tentado continuar. Mas aí veio meu conselho. Se você perdoou e você quer continuar, tem que ser daqui pra frente. Esquece. Esquece. Ou toda briga você trazer a traição no meio do rolê. Não. Não, não, não. Eu acho assim. Eu vivi duas situações muito diferentes. Eu vivi várias situações de traição na minha vida, tá? Eu realmente sou uma pessoa que fui traída muitas vezes. Numa delas, eu perdoei. Mais uma. Eu perdoei. E aí eu acho que cada caso é um caso. Pra mim, Yasmin. Cada caso é um caso. Os casos em que eu continuei o relacionamento foram casos em que me pareceu uma coisa pontual. A pessoa pareceu arrependida. A pessoa pareceu assim, não, não quero mais fazer. Isso. Não. Houve uma quebra de confiança, mas uma quebra de confiança que eu consegui dar. Cara, eu já ouvi casos de pessoas que falaram que depois da traição o relacionamento melhorou. Sim. Que é muito comum. Entendeu? Porque aí a pessoa, tipo, ficou com outra pessoa e falou assim, não cara, é ela que eu quero e se dedica mais ao relacionamento. E eu vivi um caso de uma traição que foi medonha, medonha, horrorosa, que eu não conseguiria. Eu descobri efetivamente. Eu soube que eu... Eu descobri que eu fui traída durante a relação. Tentei descobrir se aquilo tava acontecendo. Não descobri a verdade. Só tinha 99% de certeza, mas não tinha a confirmação. A confirmação veio muito tempo depois que a relação já tinha acabado. E aquele relacionamento não conseguiu continuar. Mesmo eu não tendo 100% de certeza, porque a dúvida já era tão clara que não conseguiu continuar. Então eu acho que cada casa é um caso, assim. É. Eu acho que depende muito da disposição que você, traído, sofre. Eu acho que depende de uma série de fatores, assim. Tatiana, se você é traída numa... Se você tá morando comigo, eu te traio numa casa no meio de todas as tuas amigas, todo mundo vê. Como é que você vai conseguir continuar numa relação assim? Então, é porque depende, tipo assim, depende da situação que foi. Se tava todo mundo bêbado e aí rolou um beijo. Ah, sim. Não sei, entendeu? Tipo assim, eu acho que depende muito da... Que é isso, é muito do que a gente tava falando. O quanto que você vai limitar o outro de fazer uma coisa que ele quer. Sim, sim. Ou de que forma a situação se deu. Eu acho que... Eu acho que... Eu tento humanizar muito a traição, sabe? Eu tento também, real. Porque essa questão da monogamia imposta, assim, dessa coisa do amor romântico, não sei o quê, desse ciúmes doentio. Eu acho que nada disso funciona. Nada disso funciona e, assim, estamos todos passíveis de trair. Todos podemos trair. Eu posso trair, você pode trair, você pode trair, você pode trair... E podemos ser traídas e tá tudo bem. Tipo assim, real. Ser traída é uma coisa que, cara, acontece. Acontece, meu irmão. E aí vai seguir em frente o que Schopenhauer falou. É a sua honra, só você que é responsável por ela. Se outra pessoa te traiu, o problema é dele. Dessa pessoa aí que te traiu, não sua, sabe? Tipo assim, você tem que estar com a sua consciência tranquila, ou não. Ou você foi a pessoa que traiu e assuma as responsabilidades. Assine o seu boleto. Assuma as consequências dessa traição, filósofa Marília Mendonça. É isso, gente. Você se mistura. E outra coisa. A filósofa fala na Era Zeverdo. Entenda de quem você tem que ter raiva, se você vier ter raiva numa traição. Não adianta você pegar a tua namorada com outra mulher na cama e achar que a mulher é um demônio e a tua namorada tá de boa. É. Não é por aí. E, gente, o vídeo já tá grande demais, porque esse é um assunto super polêmico. Eu falaria sobre esse assunto em mais vídeos. Bacana, eu também. Se você gostou e você acha que a gente deve aprofundar esse assunto em mais vídeos, deixe seu comentário aqui. Conte sua história, porque eu tenho certeza absoluta que você vai ter histórias. Porque todos nós passamos sobre isso, meu anjo. Não é uma coisa só de esmicatilana. É uma coisa que acontece. Estamos todos aí passíveis a ser traídas e traídas. É isso aí. Então, é isso. É humano. É humano. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário. Compartilhem esse vídeo. Vamos discutir sobre o assunto aqui nos comentários. A gente gosta de responder comentário. Isso. Comenta aqui. Então, comenta aqui. E a gente se vê em mais um. Tá entendido? É isso. Me traz muitas memórias de traição esse vídeo. Mas... Então, trair... Vou beber ou não? Nunca? Vai beber.